1, 2, 3, 27 cães. Nós estamos em uma escola para pets, e por isso, o dia aqui começa com a chamada. São cachorros de diferentes portes. Dos pequenos aos gigantes, todos atentos ao comando do professor Eric. A destradora há sete anos encontrou uma maneira de unir a paixão por animais e pela corrida. Resolveu investir em um dos setores mais lucrativos da economia. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o faturamento deste segmento no ano passado chegou a 41 bilhões de reais. E serviços de adestramento e passeio estão entre os mais buscados pelos tutores. Eu comecei a ver qual era a carência do mercado. Então o mercado estava carente de pessoas que falassem de forma bem clara sobre o treinamento de cães, explicassem para o tutor, o tutor tem que saber, vai aplicar tudo o que a gente faz com o cão dele na casa dele ou na rua, o tutor vai ter que ser aplicado. Então a gente é professor dos tutores. E comecei a nichar esse perfil de ir para o meio do mato. Porque aí as pessoas vinculam, nossa, o menino da cachoeira, o menino do mato, o cara dos cachorros grandes. Então eu vinculei muito isso e eu comecei a aproveitar esse nicho para poder alavancar o negócio. Aqui os alunos têm espaço e companhia para passar o dia. Mas quem vê os bichinhos assim, na maior calma, nem imagina o que essa turma faz. É passeio na rua, na praça, cachoeira e até na praia. 7h30 da manhã, então os cães começam a chegar aqui em casa e a gente vai começar a fazer atividades rudes com eles. Quer dizer o quê? Os cães vão para a cachoeira, vão para o brejo, vão para o meio do mato fazer trilha. A gente vai para o Aras, tem um Aras próximo, a gente sempre leva eles para trabalhar tanta parte de socialização dos cães, né? Como esse cão tem uma convivência a mais natural possível. Dog Walker vem do inglês, significa passeador de cães. Mas o trabalho desenvolvido aqui pelo Eric vai muito além disso. As atividades são pensadas para melhorar a qualidade de vida e o comportamento dos animais. Mas com essa turminha aqui, tem uma coisa, claro, que não pode faltar, né? É diversão, né? É diversão, né? Andar com a matilha desse tamanho ainda, chama a atenção para onde que passa, gasta a energia da matilha, os cães ficam extremamente satisfeitos com as atividades, e é isso aí. Até eu estou arriscando aqui, me conta uma coisa, quem são esses três aqui? São os únicos três malamutes do Alasca que tem aqui em Uberlândia, então, o Xamã, Calice e a Ática. Responsabilidade grande, né? Gigantesca, né? Ainda mais como são cantes tão bonitos, chama muita atenção, onde que você passa com eles, todo mundo para, filma, tira foto. Animais é coisa divina, né? De Deus mesmo, eles são lindos. Quem estiver passando por aqui, tem essas belezas aqui, olha só que maravilha. Eu filmei mesmo, parei logo e já fui filmar, tirar foto, são lindos, lindos, lindos. Eu gosto de mate cachorro. Primeira vez que eu vejo, curti. Achei muito legal. Achei bonitinho, principalmente esse assim, tudo quietinho, um canto só, porque é igual. Quem tem cachorro, igual eu tenho um, eles não costumam ficar sentado assim, deitado, de boa. Diversas raças, igual, são bem adestrados, pelo visto, né? E um mais bonitinho do que o outro. Dá vontade de levar todo mundo. Sou de Boa Vista, Roraima, estou passeando aqui, conhecendo a cidade e fiquei encantada com essa recepção maravilhosa aqui, que eu amo cachorro e incrível, incrível. Não sei nem explicar, um presente. Os pacotes destes serviços variam entre R$ 480,00 e R$ 960,00 por mês, dependendo da quantidade de passeios. A escola oferece ainda hospedagem e o trabalho de pet sitter, quando o profissional vai até a casa onde mora o animal para cuidados como alimentação e limpeza. serviço que agrada os chamados pais de pets, como a Nayara, doutora do Snow e do Noa. E eu não tinha muito tempo para poder estar andando, passeando, e eu pesquisando na internet sobre passeadores, né? Tanto que eu nem imaginava que aqui em Uberlândia tinha esse tipo de serviço. E eu achei o Eric, né? Os serviços do Eric. O cachorro precisa caminhar, precisa ter aquele gasto de energia que a gente fala, e o Eric trabalha tudo isso. E fora a questão do adestramento também, que é questão de você separar, né? O sim do não. Esse cão, ele chega aqui bem cru, né? Ele vai me emitir problemas de reatividade, não só estabilizar a ação, de não saber viver no mundo real, que o mundo real canino e humano tem isso. Então esse cão, ele precisa entender que tem pessoas, tem bicho diferente, mas está tudo bem. Eu preciso estabilizar, eu preciso ter uma convivência sadia, entender que eu não preciso estar o tempo todo indo em cima de outras pessoas, latindo o tempo todo, mijando onde que não é para mijar. Então esse cão, ele já sai daqui totalmente adaptado para o mundo real. Legenda Adriana Zanotto